No, no, no rapaziada, vocês não vai acreditar, o que que aconteceu ali? Ah lá véi, ah, o que que aconteceu dessa vez, ô vulgo pinóquio? Ah, o que que aconteceu? Você não tá ligado meu filho, tava descendo a rua ali de baixo, tá ligado? Já brotou como? Oito policial do bop pra mim, quase já me pôs assim ó, abriu minhas pernas, tá ligado? Bateu em mim todo, me enxingou e eu todo, você tinha que ver só, eu fui lá cuspindo a cara dele de volta E aí, o que que você fez depois disso? Uar, eu, 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 o que que eu fiz? Eu chamei logo, foi nas ideias, tá ligado? Você mexeu, foi com crime viu doutor, você é maluco, sou neurado, revoltado Aqui nós resolve tudo na bala, entendeu? Eu, eu, eu falei assim pra ele Tá, aí o policial ouviu você falar isso tudo e ficou de boa Não, é ele, ele veio balangar comigo, aí eu tive que matar ele, entendeu? Ah, você matou um policial pinóquio, e o que que você fez com o corpo então depois? O corpo, o corpo eu, o corpo né, eu levei ele pra um barranco que tinha aqui embaixo e taquei lá embaixo E depois? Depois? Como assim depois? Depois eu peguei uma mochila e coloquei na minha cabeça Que? Mochila na cabeça? Ah gente, eu fiquei sem ideia, uai, desculpa, nossa vocês também ficam numa perguntação que é detalhe de tudo Ah, né? Cê gatinho, 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 gatinho Cê galera é criança, você lembra da minha ex, a Verona? Ah, como que não lembra irmão, daquela cuzona? Eu lembro que ela te traiu, não foi? Depois ela roubou seu carro, ô menininha arrombada viu? O pior de tudo é que ela espalhou que o senhor tinha um pilauzinho desse tamaninho E eu voltei com ela Ah, cês voltaram, claro que cês voltaram Jesus ensinou a perdoar né, João, eu te entendo Ela é uma menina boa, eu sempre gostei dela Tô zoando irmão, é brincadeira se você acha que eu vou voltar com ela Ah, ufa, que bom né irmão Até pensei que cê tinha voltado com aquela puta mesmo Nunca gostei daquela garota, menina falsa, cê acredita mesmo? Enquanto eu olhei eu falei, hum, essa daí não... Oi amor Oi amor Ah, oi Joaquim Jesus amado, oi Verônica A gente voltou de verdade, eu tava era brincando de novo Puta que par... É, amor, aonde você tava? Eu passei na casa do Lucas, depois eu passei na casa do Pedro, depois eu passei na casa do Cauã Eu tava lá jogando videogame Tá bom amor, vambora Não se mistura com essa gentalha não, Ju Tem gente que gosta de ser corno mesmo E aí, parça, gulão E aí, me dá um pouquinho aí Nada de que eu errou, meu filho, vai caçando salgadinho Parça, se você não me der, parça, eu vou logo chamar o meu irmão Ah, chamar seu irmão Chama lá então que eu vou chamar o meu, uai Já então, uai, quero ver, chama lá então E aí, mano, velho O que aconteceu? Você não vai logo acreditar no que aconteceu Qual é, irmão? Você não vai acreditar que pegou, Zé? Pegou, não sou, dá ideia O mano ali falou que ia chamar o irmão dele pra embater, Zé Vamos resolver isso aí, então, irmão Vamos lá resolver? Vamos lá ver isso aqui, estou, hein, sonho Bota a mão nele, bota a mão nele, então bota O que pega, irmão? Você sabe o que eu sou? Eu sou criança da Praça Sete, eu desgraçado Praça Sete, irmão Sou do Serrão, é que é criança ligada Que Serrão, meu filho? Sabe o que você tá falando? Eu sou perigoso demais, eu pelado Pelado, irmão, sabe o que você tá falando, Zé? Que é o menor desgraçado, é gastro, viagem, né, menor Já sei como é que nós vamos fazer isso, então, senhor Nós vamos resolver isso aqui Do jeito maiquinha de brehagar, que nem homem, entendeu? Que nem homem, Zé? Então já é Vamos disputar quem tem demais coisa, igual não é a pó, que nem cria Ó, que que tá pegando, tá rolando, hein, rapaziada Tá rolando, hein, rapaziada Correntinho, morenzinho, espenta, tá lá, lá, acabou de sair, tá rolando Vou dar lá na loja, hein, minha rapida Não, valeu, valeu Ô, irmão, vou querer esse boné aí, por favor Tá na mão consagrada Opio consagrada, tudo bom? E a sapenta da Lacocha aí, tá rolando? Tá na mão a peça da Lala, novinho Olha, rapaziada, tá rolando, é de graça agora, hein, Zé De graça o que? Parece que eu vendi tudo e não sei quase nada, hein Aí, Zé, já que você ganhou essa disputa aí, Zé Vou te passar a coroa de cria, de BH, pode te crer, Zé Mas não acostumar, não Ô, descrã Você vai na peça da Júlia que vai ter hoje? Ah, se eu vou, eu vou tá em brasão desse jeito assim, lá, ó Nossa, Deus, pode parar Você tá igual a minha minhoca que tem um ataque cardíaco, chega Ó, qual é, Joãozinho, chupingora? Ah, não, Zé, o chatão do Juninho, mano, não fala nada, não O que vocês vão fazer hoje à noite, meu filho? Ah, nós nada, nós vamos arrumar nada, por quê? Não, é que nada, Zé, não Vai colar na festa da Júlia hoje, uai Festa? Que festa? Nossa, não tem festa hoje, não Ele tá doidinho na cabeça, não sei o que eu tô falando Ah, mas é claro que tem, João Puta merda, a gente tá falando da festa da Júlia agora Que vai ser hoje, às 10 horas, na rua Jacinto Pinto E ela falou que a gente pode levar quem a gente quisesse De menos o chato do Juninho Ah Puta merda, lerdei, falei demais, né Quem que é esse Juninho aí, rapaziada? Ele deve ser mó chato Qual é, rapaziada? Eu tô com um problemão aqui Que problema, Joãozinho, dá ideia? É que eu tô com três salgadinhas que eu não tô conseguindo segurar direito, não? Uai, mano, é só você dar pra mim e pro Jorginho Que aí fica fácil você segurar Ah, beleza E o que eu faço com o salgadinho depois? Então, você... Ah... Colégio, você quer jogar de que posição aqui na pelada? Ô, mano, eu vou de goleiro, pode ser? Ué, goleiro, então você gosta de agarrar as bolas, né? Quando der, eu agarro, mano Quando a bola vem muito forte, eu deixo ela entrar com tudo, entendeu? Uai, esse carinho, você é a vontade, né? Eu faço bravo desse cara, mano Esse cara tá gentil, não aguenta falar Ah, é... Que que é isso aí, meu filho? O Arsino falou que a gente chegou uma pelada Eu não tô tirando a roupa Ô, meu Deus, corre, velho Esse cara tá gentil, bravo, mano Corre, corre, corre Seu gatinho, seu gatinho, seu gatinho Seu gatinho, seu gatinho Qual é, mano? A Júlia é mó gostosa, né, Zé? Mas, eu nem acho muito não, tá ligado? Gostosa é a namorada do João, sou Tá brincando? Ih, qual foi? Outra larico do caralho Não, calma Eu tava só elogiando ela Enfim, mano Quem que você acha que a menina mais bonita do bairro, sou? Não, Zé Eu acho que ela é a Arissa, viu? Sem brava Eu acho que é a namorada do João Caso ela fosse solteira, claro Aqui pra você, viu, Juninho? Segura aí Que isso? Uai, é um gilete, meu, filho Você não para de raspar a canela do camarada aqui? Amor, faz um teste aqui pra mim, rapidão O quê? Tira a aliança da sua bio, só pra eu ver um negócio Oi, Sarah Você terminou com o João É que você tirou a aliança da bio Mas você botou aqui, só vai Ai, ai, mais uma noite de trabalho, né, Zero Dois? Zero Dois, presente, senhor Pascoal Quem que é Pascoal, meu filho? Abaixa as calças e o senhor lambe o meu pa... Tá doido, Zero Dois Nossa, você perdeu Eu respeito mesmo nessa porra, hein? Mas até que esse aí foi bom Não é boa, Zero Dois Isso aí eu prendi lá no bintuano Pô, eu te entendo, viu, Zero Dois Sexta noite, fim de turno Nós temos que arrumar alguma coisa pra nós fazer, uai Uai, é só nós achar algum malandro na rua aí Sequestrar ele e mandar ele falar pra nós Zero Dois, aonde que tem resenha, droga, bebida, essas coisas? É, até que isso aí é uma boa ideia, viu, Zero Dois Nós vai fazer isso mesmo? Ah, não, filho Eu tava era zoando, só A gente é policial Policial de coerrola, meu filho Ó aquele nó ali na frente ali, ó Vai ser ele mesmo Ah, tá E como que nós vai sequestrar ele, então? Eu vou distrair ele e você bate dele com isso aqui, ó É, da onde você tirou isso, capitão? Ah, Zero Dois, da onde que você acha? Do meio do meu... Ó o beck, nós Beck, onde? É, que que nós faz o que ele é agora, capitão? Monta cá dentro do porta-mala Boa noite, nóia Calma, calma, calma Ó, ó, calma, calma, gente Eu juro que era só o fininho Eu nem tenho droga não, polícia Ó, 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 calma aí Nós só queremos saber onde tá rolando uma resenha Ou um baile foda pra nós ir Resenha? Como assim? Uai, meu filho Bebida, droga, mulher, essas coisas Ó que cara lendo, meu irmão Mas que não vai ter que apagar ele, hein, capitão? É, não, não, não Não precisa apagar, não Tá rolando o baile da Serra O melhor baile de BH Quem cês não cola lá? Aí, agora cê falou, minha amiga Vambora, Zero Dois Pica o pé Vão brotar lá Ô, cês vão me deixar amarrar daqui Ah, deixei lá quem mandou ser nóia Que vento efeito proé Olha que lá é bimboca na questão Vamos colar na festinha do Janotso? Nossa, tá achando de oi, viu, mano Meu pagamento não caiu ainda não Tô sem grana Ah, bota o pé, eu te entendo Meu também não caiu não Mas qualquer coisa eu te emprego Eu vou, hein O que foi? Ô, Zé, cê nem trabalha, mano Onde é que cê fica arranjando dinheiro pra ficar saindo? Uai, eu só tenho, Zé Aham, sei Te vejo Janot na festa, então, hein Vamos assim, na moral Falei, rapaziada Cês não vão comprar bebida, não Ô, mano, não vai dar, não, Zé Tô sem dinheiro, fraga Uai, mas não preocupa, não, rã Eu comprei whisky energético pra nós Uai, que que é isso? Pelo amor de Deus Por que que eu que trabalho Crião condenado Não tenho dinheiro pra nada E o Juninho com essa cara de bobo Lerdo feio dele Não tenho dinheiro pra tudo Esse cara aí só pode tá vendendo droga, né, não É verdade, ele só pode Droga Eu tenho, hein O que que cês vai querer? Tá rolando, entendi tudo Cês vai querer o quê? Fala pra mim Peraí Tô zoando, carai Oxi, cês tá moscando aí Tá, que susto Esse cara me assustou Ele também é Aham Olha, pereba Taca a mercadoria toda fora Quase que a gente foi descoberta Não, mano Cê lembra de quando a gente foi na casa da Lucleide escondido, Zé? Lembro, lembro, Zé Foi chique demais, viu? Ainda bem que ninguém sabe disso Ainda bem, né, Zé? Imagina se a mãe dela descobre que a gente foi lá assim que ela saiu Não, ia dar um B.O. se alguém... Eu não lembro não, viu, Zé? Eu não lembro de ter ido na casa de ninguém escondido, não Não, aqui não lembra, senhor Foi só a mãe dela sair pra trabalhar que nós vamos meter um crel forte nela Eu não sei de nada disso, não Que não, ô boca na questão Que medo esse que você tá de falar o trem, senhor Não tô te entendendo, não Até parece que a mãe dela vai brotar atrás de mim do nada É que... Ela tá bem atrás de mim, não tá? Sim, ela tá... Puta que... Para E aí, dona Lourdes? Como é que você tá? Que coincidência você por aqui? Nossa, você se fudeu, viu, Zé? Pelo menos o namorado dela não sabe porque nós dois tavam lá Se eu te contar, você não acredita Ele também tá bem atrás de mim, não tá? Uhum Corre, Zé, corre, Zé, corre, corre